Olá, bom dia. Terça-feira, 3 de janeiro, o repórter NBR começa agora com as notícias do governo federal. Líderes da rebelião em Manaus serão transferidos para presídios federais. Essa foi uma das medidas anunciadas pelo Ministério da Justiça e o Estado do Amazonas. A repórter Paula Diorchi tem mais informações ao vivo para a gente lá do Palácio do Planalto. Paula, foram pelo menos 60 mortos e parece que também tem foragidos? É isso mesmo, Leandro. 184 detentos fugiram e segundo a Secretaria de Segurança do Estado do Amazonas, 48 já foram recapturados. Esses líderes que você mencionou serão transferidos para presídios federais em outros estados. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, foi até Manaus para tratar do apoio do governo federal para essa situação na cidade. Além da transferência dos líderes que você mencionou, ele também falou que o governo vai dar apoio para que o Instituto Médico Legal possa identificar com mais facilidade as vítimas durante essa chacina. O secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas, Sérgio Fontes, disse que essa rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim foi causada por uma briga entre facções rivais. Há uma guerra silenciosa que o Estado tem que intervir. E que guerra é essa? Narcotráfico. O que nós estamos vendo? O que nós vimos hoje? Uma facção brigando com a outra. Por quê? Porque uma tem uma sigla e outra tem outra sigla? Não, porque cada uma quer ganhar mais dinheiro do que a outra. A briga é por dinheiro, por espaço. A população tem toda razão em estar assustada. O que ela tem que entender é que nós estamos trabalhando. Todos os policiais foram chamados das suas folgas. Ontem nós já começamos a recuperar. Eu tenho certeza que nós vamos recuperar a maior parte desses foragidos. Tenho certeza absoluta disso, porque sempre é assim. A população pode nos ajudar ligando para o 181. Movimentação estranha, movimentação estranha na mata. Muita gente ocupando o mesmo quarto de distância, seja o mesmo barraco. E nós vamos checar todas essas informações. E olha, na semana passada, o Fundo Penitenciário Nacional liberou R$ 1,2 bilhão para os fundos penitenciários estaduais. Cada Estado vai receber cerca de R$ 45 milhões, sendo que desse dinheiro, R$ 32 milhões vão para a construção de novos presídios e R$ 12 milhões para a compra de equipamentos. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, anunciou também nessa visita a Manaus que ele deve liberar durante o ano de 2017 mais R$ 1,8 bilhão para os fundos penitenciários estaduais de todo o país, que vão ajudar na construção de 27 novos presídios. Leandro. Obrigado, Paola, pelas suas informações. A Paola vai continuar acompanhando esse assunto lá de Manaus, lá no Palácio Planalto, e qualquer outro assunto que aparecer por lá. E agora a gente vai falar de economia. O Brasil exportou mais do que importou em 2016. O saldo positivo foi de mais de R$ 47 bilhões. É o que mostra o resultado da balança comercial. O Brasil fechou 2016 com superávit recorde na balança comercial. Em 2016, as exportações ultrapassaram os R$ 185 bilhões. Já as importações ficaram em R$ 137 bilhões e meio de dólares. A diferença entre o que o Brasil comprou de fora e o que vendeu para outros países rendeu um saldo positivo de quase R$ 47 bilhões e R$ 700 milhões. Mais do que o dobro do valor registrado em 2015. E o melhor resultado da balança comercial desde que começou a ser registrada há 27 anos. Houve um desempenho, como mencionado, das exportações, que em valor tiveram queda de 3,5%, mas tiveram pontos muito positivos, tanto na exportação de produtos industrializados como na quantidade exportada e do lado das importações. O preço de petróleo e derivados foi decisivo para a redução das nossas importações e também um desempenho menos ativo da economia brasileira. Esse é o recorte que explica esse superávit comercial. Para 2017, o governo projeta um aumento das exportações e importações com saldo positivo para o Brasil no fim do ano, semelhante ao registrado em 2016. A previsão é de crescimento da economia e do comércio mundiais e de retomada do crescimento da economia brasileira. Há uma série de fatores que indicam a possibilidade de aumento de exportações e de aumento de importações. No lado das exportações, a safra recorde de grãos, um desempenho muito positivo de setores importantes como automotivo e de carnes. O crescimento da economia e do comércio mundial em patamares maiores do que o de 2016 e também um aumento do número de exportadores brasileiros no ano passado de 2016 nos indica um aumento do crescimento de exportações. E do lado das importações, a retomada do crescimento econômico deve elevar a nossa demanda por produtos importados. Olha, todo viajante que chega ao Brasil e tem bens a declarar é obrigado a informar a Receita Federal. Quem não faz isso pode ter dor de cabeça. Quem explica para a gente é a repórter Thaísa Dias ao vivo. Oi, Thaísa, bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. Os brasileiros que viajam ao exterior têm o direito de trazer bens de uso ou consumo pessoal no valor de até 500 dólares para quem ingressa pelos portos ou aeroportos e até 300 dólares para quem entra no país por terra. Até esse limite não é necessário pagar imposto de importação. O que ultrapassa esses valores está sujeito à tributação. Por isso, a Receita Federal alerta para a importância de preencher corretamente a declaração de bens de viajante no momento da entrada ao país. O viajante que não fizer a declaração ou não fizer a declaração corretamente e for pego pela fiscalização vai pagar 50% de imposto e mais 50% de multa, ou seja, 100% do valor pago pela mercadoria. Para ajudar no momento dessa declaração, a Receita Federal disponibiliza o Guia do Viajante com respostas para as principais dúvidas. Ele está disponível na internet no endereço receita.fazenda.gov.br na sessão Serviços para o Cidadão. Leandro, é com você. Obrigado, Thaísa. Você continua acompanhando ao vivo as nossas informações e nós voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as notícias também pelas nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.